Esse bando, a Associação Criminosa, vinha cometendo diversos crimes, como o roubo a veículo na cidade de Nerópolis, um roubo a veículo em que a vítima foi agredida com coronhadas em Anápolis, um roubo em Senador Canedo de um veículo onde um casal de idosos foi feito refém, chama a atenção também um crime, onde com o veículo roubado, esse bando efetou um disparo de arma de fogo no rosto de uma senhora que estava trabalhando em um hotel. E hoje, juntamente com o 28º Batalhão, a CP Anápolis, conseguiu localizar a residência onde esses indivíduos estavam, ao aproximar da residência, os indivíduos estavam saindo com o veículo roubado na data de ontem, na cidade de Senador Canedo. Houve acompanhamento e cerco policial, os indivíduos foram para o mato, as equipes sempre realizaram o adentramento e houve confronto com as equipes. O indivíduo está no mato e as equipes realizaram o cerco e estão mantendo o cerco. Agora, capitão, tão tranquilos esses criminosos que 10 horas da manhã, 9 horas da manhã, andando no carro da vítima, fumando maconha, como se nada tivesse acontecido. Justamente. Chama atenção as equipes do 28º Batalhão e da CP Anápolis, aproximando a residência para verificar se realmente era a residência onde o carro estava. Depararam com esse veículo, com dois indivíduos desse bando, fumando maconha, andando tranquilamente. De imediato, houve a sinalização para que parassem, houve acompanhamento que combinou com o confronto com os indivíduos e o outro ainda na mata. Capitão, detalhe, eu disse no início dessa participação nossa, da agressividade e violência desse bando. Eles não tinham dó, batiam, machucavam, colocavam o terror e, nesse caso, eles são criminosos realmente, já que tem passagens pela polícia e são bandidos que não têm dó da vítima de forma alguma. Chama sempre a atenção a atuação desse bando. De três a quatro indivíduos chegavam numa residência ou próximo ao carro da pessoa, levavam a pessoa de refém, deixavam essa pessoa em um local ermo para dificultar que a pessoa chamasse socorro e ali agrediam a vítima por diversas vezes, com coronhadas no rosto e, no caso mais grave, com um tiro no rosto de uma senhora. Obrigado.